SEGUNDO PISO MIXETAPE SEGUNDO PISO MIXETAPE SEGUNDO PISO SEGUNDO PISO SEGUNDO PISO SEGUNDO PISO SEGUNDO PISO SEGUNDO PISO EI RTS Mais uma vez RTS na MIXETAPE Repara nisto, main na palavra Representa o fixe mic ligado De novo frequência no segundo Na produção inigualável de mundo É inspirante e místico o cenário propício Confortante Para alimentar o vício de rimar De passar para o outro lado Deixando a faixa com selo marcado Acende o teu, escuta o som da melodia Como magia sente só a nostalgia No segundo, 14 de outubro Sente a potência Frequência de real iminência E RTS com mais força que nunca É sentido e grande esta força Que nos junta Amizade pelas ruas da cidade A nova gaia sente a realidade Segundo piso De volta ao velho estilo Rimas captadas Em máximo sigilo E RTS vai marcando momentos É bom voltar e sentir os velhos tempos Segundo piso De volta ao velho estilo Rimas captadas Em máximo sigilo E RTS vai marcando momentos É bom voltar e sentir os velhos tempos Mítico sítio segundo piso Tchau 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 Tchau